E essa notícia, ela é uma notícia, cara, que ela é emblemática, porque ela é um diagnóstico, assim, preciso do caminho que a gente está seguindo, onde as coisas são cada vez piores, porque você vai acumulando cada vez mais riqueza e vai cada vez mais protegendo a transferência dessa riqueza para as próximas gerações sem nenhuma distribuição de renda e sem nenhum daquela fadinha mágica chamada meritocracia. Esquece, meritocracia é papinho para boi dormir. Então, o que diz a matéria? Fica comigo, irmão, olha só, vê se não é para ficar revoltado. Eu sei que tem a galera do Renegade ali, tem a galera que está trabalhando ali, que se acha dono da empresa e não sei o quê. Eu sempre faço a brincadeira, para você não ficar bravo comigo, eu tenho o Renegade também, então a gente está no mesmo barco. Mas a questão é a seguinte, a galera fala, não, mas é isso mesmo, eu quero que meus filhos herdem o meu dinheiro. Não tem problema nenhum teus filhos herdarem o teu dinheiro, irmão. De quanto que é a tua fortuna? 100 mil? 500 mil? É um milhão, irmão. A gente está falando aqui, só para você ter ideia dos valores, vamos lá. Tendência vai continuar. Mais de mil bilionários de mais idade passarão, preste atenção, preste atenção qual é o número, 5.2 trilhões de dólares. Trilhões. A tua herança que você está preocupado, sei lá, que os comunistas vão querer pegar a tua herança, é de mil, sabe-se lá, milhão, isso aqui não é nem bilhão, é trilhão, que esses mil só vão passar para as filhas e para os filhos. E o que esses caras fizeram? Nada. Quer ver o que diz a matéria? Olha só o trechinho que eu separei para vocês. Nesse estudo global, das 137 pessoas que alcançaram o status de bilionário nesses 12 meses do relatório, 53 delas herdaram 150 bi. Mais do que os 84 que fizeram, e esses fizeram, a gente vai botar entre aspas também, fizeram a sua própria fortuna. E por que eu estou botando entre aspas o fizeram a sua própria fortuna? Porque são pessoas que herdaram um monte de condição também. herdaram uma cor da pele branca, herdaram um sobrenome que permitiu que eles fechassem vários acordos, herdaram uma condição política que vem dos pais e dos avós. Então, essa história de... Os de cima herdaram, os de baixo quase todos herdaram também. Herdaram através das estruturas que a gente cria para herdar. Mas o problema é que os de cima herdaram assim, toma. Mas o que eu fiz para merecer isso? Nada, irmão. Absolutamente nada. 150. É a primeira vez no estudo que até hoje esse herdá na molezinha, em troca de nada, é maior do que o de empreender. Segundo o Banco Suíça, essa tendência vai continuar. Espera-se que mais de bilionários passem 5,2 trilhões de dólares, o que é quase três vezes o PIB brasileiro. Você consegue imaginar que mil pessoas, mil pessoas, vão passar para os filhos quase três brasis. Meu irmão, mil pessoas. Não é brincadeira, não se apertar, cabe aqui na sede do ICR. Sabe o que me espanta, Edu? É que esse dinheiro, ao longo das gerações, vai sempre circular no mesmo círculo de pessoas, vai estar sempre nas mesmas mãos, de gerações em gerações. Você falou três PIBs do Brasil, sempre nas mesmas mãos. E esse dinheiro, ele vira o quê na mão dessa galera, gente? Esse dinheiro é poder. Essa que é a parada. Esse dinheiro é poder. Então, esse dinheiro aqui, ele vira lei. Ele vira lei para proteger esse dinheiro. Que elege mais deputado, que vira lei para proteger esse dinheiro. Esse dinheiro vira policial na porta dessas casas. Vira o sequestro da segurança pública do Estado para defender o patrimônio. Uma polícia que é patrimonialista, defende o patrimônio da galera mais rica. Esse dinheiro que essa turma tem aqui, vira o quê? Vira poder de definir com a narrativa, com a história, com a versão que chega até as pessoas.